Novidade no Poial Tropeiro, aqui todo mundo comenta do sabor e esse sabor pode ir pra casa, é isso Cláudio? Com certeza. Kit completo com assados e grelhados, o que mais? Vamos contar pra eles. Isso, as nossas delícias das cargas, né? Vai o arroz, feijão, farofa poial, a cebolinha marinada. Deliciosa. Molha campanha e a maionese. Bom demais. Como funciona esse novo trabalho aí? Isso, esse é o serviço de teleentrega que o Poial estará implantando no dia 8 de janeiro de 2013. Então o cliente liga pelo telefone 3028-64-65, faz o pedido e vai a essas delícias na casa. Telefone? 3028-64-65. Facilidade incrível, né? Você tá com preguiça de fazer um negocinho diferente em casa, liga pro Poial. Liga pra cá, com certeza. Entrega um rápido todo esse sabor. Todo esse sabor. Poial Tropeiro, liga agora.